Fala galera, Bruno Nelie aqui com mais um vídeo de gameplay patrocinado pela Card Store. Hoje vamos jogar de GR Titan Shift, emprestado pelo grande brother Kyle Chavão. Valeu hein, Kyle. Agora vamos para o gameplay. Tamo de volta com mais um vídeo de jogatina e ganhamos no dado. Vamos ver se rola companion ali. Não tem companion. Essa mão tá legalzinha. Dá pra fazer, diria de ir no 3, titano 4. Vamos lá. Vamos ver se o oponente vai me ligar ou não. Essa mão tem uma interação ainda. Então dá pra suspender o search no 1. Se precisar muito interagir no 2 ou no 3. Já que adicione o 3, que entra em jogo virado. Mas é o canal. E também existe a chance de a gente comprar uma land de pé. Pra fazer o search e o raios se precisar. Porque no terceiro turno o primeiro search sairia da suspensão. Suspenimento. E spritz. Eu vou suspender aqui. E vou passar. Porque aí no próximo turno eu posso dar o bolt se eu precisar. A ilha nevada não quer dizer nada. Ele provavelmente não usa nada que se importa com nevada. No máximo ontem Ice no side. Só que... Ele tá de... De Spirit Texas. Eu quero... Eu vou tomar 2 aqui. Não tem problema. Esse Shekelgate tá bem longe de ser ideal na partida. Tipo... Ele pode virar um Titã. Mas... É muito recurso. Que ele... Precisa gastar. Aqui eu duvido muito que ele... Que ele vai dar o Wonder. Porque o Wonder tá pra 1. Então eu vou... Só fazer aqui. Torcer pra vir uma land de pé. Aqui eu posso pegar a montanha. Não encontro espíritos. Não tem problema. Land de pé. Land de pé. Explore. Eu vou... Dar o Bolt no mausoleu primeiro. Aí, né. Depois eu faço... Porque o problema é que se eu der um Explore. Ele der o mausoleu. Eu pagar e não... Se bem que eu mataria o mausoleu de qualquer jeito, né. Mas o importante é que se esse beat fica 2-2. O jogo já começa a ficar muito ruim. Esse draw foi meio cruel. Só que tem um Search. Ainda suspenso. E eu posso comprar um Castelo, né. Aí um Castelo eu faria um Titã. E o jogo fica muito mais fácil. E obviamente eu faria o Pacto antes de baixar o Castelo. Mas ainda assim. Podemos comprar um Valakut natural e fazer essa Dread. Eu acho que ele deve estar de UW. Não consigo imaginar uma situação de... Onde o Spirit mais Agro, assim... Jogaria com 3 cores, né. Não vai mutar Valt no Bunch. Aí ele fez outro Wanderer. É, o Wanderer ele atrapalha bastante o Pacto. Espectro Sailor. Esse era o problema. Você deixa o Wanderer desvirar. Se ele faz outro, é muito, muito difícil resolver uma spell. Aqui... Eu não entendi muito bem o porquê que ele fez tudo isso. Porque o Sailor ele tem Flash, né. Ele poderia fazer o Wanderer passar. Aí eu vou... Eu já tenho aqui as manas pra fazer as coisas. É... Aí eu vou... Eu vou fazer a Dread. Se ele quiser dar um Path, é tranquilo. É... Aí no próximo turno, se ele quiser... Se ele não passar com o Queller de pé... Porque o cloaca dele ainda tá bem ruim. Se ele não passar com o Queller de pé... Eu comprar uma land, eu posso fazer o Escape. Se eu comprar uma land de pé, eu posso fazer o Escape. Pra... Pagando o Mazoléu, se o Mazoléu ficar 2-2. Se eu comprar uma land virada aí... É Drogs Call. Aí agora... Aqui é a hora da verdade, né. Eu preciso comprar... Tipo, o Cloaca dele ainda tá... Ele não vai bater 3 no próximo turno se ele não fizer o Espírito. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Só que eu preciso comprar agora. E ele tá 2-2. Então eu preciso fazer uma land de pé. Mesmo que seja uma Choque. Vai fazer um Vile, eu acho. É, ele tinha a básica pra Untin' Ice. Agora azedou o jogo. Eu acho que não tem como voltar mais. É... Não sei se... Eu vou dar o Pacto aqui. Se ele não... Ah, ele deixou... Ele passou... Ele deu F6. É... É... Infelizmente... Muito triste mesmo. Hum... É... Eu vou ter que tentar. Eu vou a 5 aqui. Eu vou pegar uma Floresta. Porque eu já tenho 5 montanhas, né. Eu vou ter que pegar um Valakut e uma Montanha. É... Porque aí diminui a chance de eu comprar mais Florestas. Que agora eu preciso comprar mais montanhas para estabilizar esse jogo. É... Se ele... Agora tem que ser um Valakut. Uma Montanha. 1, 2, 3, 4... É, não tem nenhuma Montanha. Ah, não tem... Ah... Ué... Nossa, eu peguei uma Montanha. Achei que eu tinha pego uma Cinderglade. Tudo bem. Eu pego agora. É... Eu não... Mesmo que eu tivesse mais Trigger de Valakut, eu não poderia dar nos bichos. Porque quando eu dou o alvo, eles ainda tem Hexproof. Aí eu vou ter que matar esse bichinho aí. 1, 2... 2, 4, 5... É... Se ele... Castar um Espírito, eu morri. Né... Basicamente isso. Se ele removeu o meu Titã, eu morri. Tipo... Não tem muito o que fazer aqui. O Land Drop que faltou ali no turno do Explore foi meio cruel. Se ele fizer alguma coisa, qualquer coisa, eu morri. Senão, a gente tem chance. Um Land Raunch. Ah, morri. É só ele perceber, né? Tipo... Eu imagino que ele percebeu. É só ele fazer a token. Ele vai bater 5 e eu morro. O que foi cruel foi ontem nice. Porque se fosse uma básica, né? Se fosse um path, o jogo teria mudado bastante. Eu não posso blocar e eu vou tomar 5. Bem, vamos sidear. Segundo o nosso guia supremo do Valakutin. Vamos ver como que sai dentro essa match. E vamos lá. Subimos explosivos. Beast, Soulseer, Anger, Balote e Chandra. Se achar Xand entrar, o bagulho é delícia. Fora que também, como o dano fica na criatura. Se ele tiver um Drogoskull e o Drogoskull morrer, as outras criaturas podem morrer também. Eu vou com essa mão aqui. Ela tá bem rampada. Não é aquela mão maravilhosa, mas ela tá um top deck de ser uma mão ótima. Tipo um Titã, que é uma criatura bem difícil do Espírito de interagir. Eu consigo fazer o Titã no 4. Não vai dar pra dar o Search no primeiro turno. Ele me ligou. Eu vou ter que começar de Tap Length, infelizmente. Mas é o que dá pra fazermos. Então, coisa ele faz. Ele fez o outro mausoleão. Esse bisfitinho não era bem o que eu queria comprar agora, pra ser sincero. Eu já vou fazer o Sakura agora, porque eu quero... Eu quero rampar pra poder fazer múltiplas spells no mesmo turno. Será que ele zicou? É, aparentemente... Que ele... Se ele tivesse um... Um espírito... Ah, não. Ué. É possível que ele tenha pulado também a primeira fase. Ué, estranho. Marinheiro seria azedo agora, hein. Estranho ele não pegar a base. Selfless. Ah, Solseer responde bem o Selfless. Eu vou pegar mais Floresta aqui. Puta, mano. Sério mesmo? Eu cliquei na Floresta, velho. Que sacanagem. Agora... Se bem que não ia dar pra fazer o Titã agora, de qualquer jeito. Agora eu vou precisar rampar. É... O que eu vou fazer é que... Eu vou tentar trocar o mausoleo dele por um Search meu. Troquei. Maravilha. Não vou pagar. Eu poderia baixar a land antes, mas eu não quero. Eu quero matar uma criatura. Tipo, eu quero usar meu ramp. Porque eu não tenho o que rampar. Os ramps só tem um Escape Shift no deck. Tem os Titãs. Só que o Titã eu já faço na volta por causa do Castelo. Então, tipo... Eu troquei um ramp por uma criatura. Pra mim tá ótimo. E como essa mão tá cheia de removal... Supreme Phantom. Beleza. É... Eu provavelmente já... No meu turno eu já vou matar uma dessas duas criaturas. Provavelmente o Selfless. Apesar de o Solseer contornar o Selfless, eu... Os removus custam muito caro. É... Eu não quero deixar ele desvirar com o Queller. Mano... Parabéns. Se você deu um Spell Purse aqui, você anulou minha mágica. Porque eu quero muito fazer esse Valakut. E a gente já tá em quatro. Você acha... Já tem uma montanha na mão, né? Qualquer ramp já ativa o Valakut. E o Supreme Phantom é três de bunda. Aí a gente já... Vai limpando a mesa. Mas o Spirit é sempre complexo. É uma partida... Depende talvez mais dos nossos Draus do que dos dele. Porque ele lida muito mal com o Titã, mas ele lida bem com praticamente o resto do deck inteiro, né? Ele dá umas batidinhas, né? Ele é um Texas que ele... A parte Texas dele entra de outra maneira na partida. Eu vou... Não tenho Bolt, mano. Se eu tivesse Bolt, eu já tinha dado já. Vamos lá. Dread. Isso é ótimo. Porque ele não tem mana. Isso e draw foi muito bom. Porque ele não tem mana pra... Fazer o bagulho. É... Eu vou matar esse aqui primeiro, né? Não sei nem se o cara... Se o cara tiver um path... O path não vai funcionar, né? Pra matar a Dread, porque eu já tenho cinco montanhas. Vai buscar a sexta. Se eu baixasse o castelo e ele desse o path, pifaria. Então... Eu vou matar mais um bichinho ali. Agora o jogo ficou mais safe. Porque eu já tenho... Como eu disse, a minha mão tava com o control. E agora eu estou com certeza com o control. Porque eu tava respondendo na base do um pra um. Ou dois pra um em favor do oponente. No caso do Beast Team. Agora eu já tenho Beast pra próxima carta. E qualquer terreno que eu fizer... Eu... Eu mato os bichos dele. Skyclay, Vaparisho. Que saco, hein? Ah, é um espírito, mano. Esquecido que esse bicho era espírito. É, só que agora qualquer montanha... Trigo Valakute. Ele não tem mana pra dar counter de custo do isso. É. Eu vou matar o bicho dele. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Se eu comprar um field, eu trigo o field. Então, pode ser uma choque. Eu vou matar aqui. Porque, né... É uma tradezinha... Bem safe. Meio que, tipo... É um trigger por... Por outro, né? Mas eu tô matando uma criatura e fazendo uma token 3-3. Que o 3-3 é maior que grande parte das criaturas dele, né? Se ele quiser dar uma Skyclay, Vaparisho na ilusão também... Tá ali, eu não me importo. Eu tenho menos vida agora, mas mais poder. Então, né... A cada dois turnos de ataque dele... Opa. A cada turn... A cada dois turnos de ataque meu é 3 dele, então... Nossa, meu Deus do céu. Eu vou... Eu vou bater... O que que é isso aqui? Ilusão. O que que é? Ela mata a elemental. É, agora eu quero que ele faça mais coisas. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil... É... Ele fazer coisas não flash, né? O Deck Day também não tem tanta coisa flash. Sem o espírito que dá flash pra tudo, mas... Se ele tiver um Lord, alguma coisa assim... Ele vai tomar essa Xandrasa na cara... Lindamente. Xandrasa, meu amor maior. Que carta maravilhosa, mano. Xandrasa. Não pode ser anulada, velho. Menos por Etergust, né? Etergust é desleal. Mas eu também posso usar meu combate, né? Pra tentar trecar ele. Talvez ele... O Linaunt. Ok. Ela vai pra quanto? Ela vai pra 3. 3 é safe. É, agora ele vai igualar o nosso poder de fogo. Só que, né? Eu tenho o Valacute ativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Xandra, ela vai a 8. Se ele fizer uma token no passe, mais qualquer bagulho, ele fizer um Lord, ele vai bater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer essa Xandra aqui. Porque... Ele vai a 9. Eu vou dar o Valacute. Ele vai a 6. Eu vou subir aqui. E vou dar nele isso aqui. Qualquer coisa eu dou bicho e tem depois, não. Agora ele que tem que recear, porque... Como eu disse, ele consegue causar 7 de dano na Xandra se ele fizer a token e um Lorde. Mais um bicho no passe e depois voltar de Lorde. Só que aí a Xandra vai causar... Ele vai a 7. Aí ele vai a 6. E aí a Xandra faria ele a 4. E eu tenho mais uma criatura pra bater. Não tenho como... Ah, não. Tenho como blefar um Rai, mas eu não vou blefar, não. Vou só... É. Ele tinha dois bichos, como eu imaginei. Mas, novamente, eu ainda acho que ele se ferra. Se ele tiver que bater tudo na Xandra, uma montanha mata ele. E a Xandra ainda fica viva, não. Porque no próximo turno, se eu subir a Xandra, ele vai a 4. Se eu bater, ele vai a... Ah, não tem nice. Beleza. Ele vai tirar minha aparição. Beleza. Mas, mesmo assim, ele ainda morre, né. Porque ele vai a 4. Depois... É, ele vai bater em mim. Ele vai bater em mim. Acho que agora eu consigo limpar a mesa. Esse castelo não faz nada. Eu vou limpar a mesa. Nunca dá certo fazer a Xandra, mano. Eu vou morrer com a Xandra ou vou... Ganhar antes. Eu tô pensando aqui se eu... Se eu devo dar esse bicho e tem. Mas eu acho que... Acho que ainda não. Eu posso dar em coisa minha também, então. Xandra, 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 Xandra. É, e o clock dele também está um lixo, né. Mesmo que ele faça mais token. Tipo, o clock dele é clock 38. E eu tenho a Xandra aqui. É, não é um Lorde. Ai, filha da puta. Ele vai arrancar a Xandra. Hã? Ah, o bagulho não exila qualquer coisa do mundo. O bagulho exila a 4 menos. Caralho. É, não sabe jogar. Não sabe jogar, né, mano. Eu vou bater. Tô nem aí, não. Ele que bloque. Eu quero ganhar de Xandra. Não quero nem saber. Tu vai ter que blocar. Eu quero ganhar de Xandra, mano. Eu posso perder esse jogo. Ah, ele vai aí. Ele vai fazer o token. É. Eu acho que ele fez correto. Porque uma ficha 3-3 é muito grande, né. Não ia aguentar. Ele vai... A Skyclave não vai exilar nada. Então, quando sair, não vai acontecer nada. Que zoeira, né, mano. Mas eu vou matar de Xandra. Eu nunca consigo matar de Xandra. Se eu perdi, eu merecia perder, ué. A 3 na volta, ele morre só pelos emblemas da Xandra. Coisas que se você faz no Friday night, ficar brincando com a comida. Não no Médica Online. Mas é assim que é a vida, né, mano. Tem gente aí que curte sofrer. Eu sou uma dessas pessoas. Eu poderia ser ultra cuzão, né. Que seria descer a Xandra pra limpar a mesa pra demorar um pouquinho mais. Mas aí eu acho que é perder tempo de todo mundo, né. Aí é sacanagem da sacanagem. Eu vou ganhar de Xandra, em vez de ganhar das outras maneiras, só porque a Xandra nunca vem. Mas não é por isso que eu não quero que vocês nunca mais venham, tá bom? Titãzinho, escapezinho. E agora ele vai fazer a ficha no passe e vai morrendo na manutenção. Espero eu, né, que... Vai que eu não prestei atenção em alguma coisa? Não é possível. Caralho, não tem como sobreviver isso aqui. Não tem como ganhar vida. Eu morreria. 6 aqui. Matam o de Xandra. Yes, que felicidade. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa brincada com a comida. Deem um like, se inscrevam. Participe das promoções do canal. E até a próxima. Até a próxima.